Meu casaco de couro É minha natura contemporânea Meus óculos escuros E põe limites ao sol Cuidado comigo, baby Eu navego impune Entre o bem e o mal Entre o bem e o mal Misturo substâncias novas Viver eu sei é uma viagem sem volta Meu corpo traz toda a força Do meu espírito ágil Sobreviver pra mim É um instinto fácil É um instinto fácil Eu tenho a fome dos lobos A sede dos bandidos Eu tenho a fome dos lobos A sede dos bandidos Fora a cidade feito louco Sou aí no meio da tempestade Eu carrego a vontade De toda essa modernidade Fora a cidade feito louco Sou aí no meio da tempestade Eu carrego a vontade De toda essa modernidade Eu carrego a vontade Eu carrego a vontade Eu carrego a vontade De toda essa modernidade Eu carrego a vontade Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu carrego a montagem De toda essa modernidade Para a cidade feito louco Sou a iluminação da tempestade Eu carrego a montagem De toda essa modernidade Eu tenho a fome dos lobos A sede dos bandidos Eu tenho a fome dos lobos A sede dos bandidos Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Aaaaaah!